Olá, olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um live aqui no Roi Merlin. Eu sou a Joana e será que é desta que nós vamos pegar a nossa dispensa e meter ela na ordem? É sim, senhora. Hoje vamos falar sobre organização e eu confesso que já dei uma espreita dela e estou muito curiosa em relação a este tema. Acho que vão ser 45 minutos muito úteis e muito inspiradores e algo me diz que vamos fazer uma revolução aí em casa. E quem é que nos vai meter na ordem? Ela é arquiteta de interior e começou a aliar a organização aos seus projetos quando percebeu que era necessário fazer um inventário dos artigos dos clientes para tornar a casa mais prática e funcional. Ela formou-se como organizadora profissional e está aqui connosco hoje para... Ah, e criou, atenção, em 2012 criou a Inordem Home Organizer, espero não estar a dizer mal, e está aqui connosco hoje para partilhar as suas dicas. Olá, Manuela Nunes, bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada por teres aceitado este convite. Obrigada a eu pelo convite ali para, portanto, vamos falar hoje um bocadinho da dispensa, que é uma das zonas da casa muito importante e infelizmente é a que costuma estar mais desorganizada. Quer dizer, se nós começássemos a falar da casa toda, nunca mais iríamos aqui... Amanhã ainda estávamos cá. Amanhã, ou a semana toda. Amanhã ainda estaríamos cá. Eu acho que há muitos clientes que ficam um bocadinho pé atrás em relação a este tema porque cada um tem a sua maneira de arrumar as coisas, mas arrumar e organizar são coisas diferentes, certo? Sim, sim. Portanto, normalmente nós dizemos que é preciso organizar a casa para depois manter a arrumação. Portanto, no dia-a-dia vamos arrumando a casa. Mas há sempre que haver um início, um projeto inicial de organização. Portanto, e qual é que é a diferença do arrumar e de organizar? O arrumar normalmente é o esconder, é o colocar... Exatamente. Basta o tapete, abrir o arrumar, meter lá dentro das coisas, fecha-se a porta, está tudo. É o que é a arrumadinha. Organizar não. Organizar é criar soluções com base e métodos. Portanto, temos que perceber quais são as necessidades, daquela família, daquela pessoa, como é que é o dia-a-dia. Cria-se soluções adequadas. Portanto, isso sim. O que é que acontece? Nós temos organização para durar. Portanto, enquanto o arrumar, ao fim de um dia, dois, três, já está desarrumado, desorganizado, a organização é suposto durar. Não há milagres. Não há. Portanto, nós organizamos, mas de vez em quando é necessário fazer alguma manutenção. Portanto, é como um carro. É muito bom que seja o carro, de X em X tempo, vai à oficina à sua manutenção. E a organização é a mesma coisa. Portanto, nós hoje temos aqui a dispensa. Eu queria começar por falar. São quatro, cinco passos. Portanto, com esses passos nós conseguimos organizar qualquer coisa na nossa casa. Portanto, eu costumo dizer, como arquiteta que sou, a casa não se constrói pelo colhado, começa-se a construir pelas fundações. E um processo de organização é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós vamos, em primeiro lugar, planear. E o que é que é isso, planear? É perceber o que é que nós vamos fazer, qual é o tempo que temos. Muitas vezes nós começamos e depois desistimos a meio. E o que é que acontece? Tiramos as coisas, desistimos, voltamos a pôr de qualquer maneira. Ficou pior. Portanto, vamos planear o tempo que temos. Um conselho que eu dou é, se acharmos que demoramos uma hora, tenham pelo menos duas horas disponíveis. Uma roupa confortável, uma musiquinha. Ótimo, sempre bom. E vamos meter mãos à massa. Portanto, já planeamos, já sei qual é, pronto, que amanhã tenha essa disponibilidade, ou agora é fim de semana. Já temos a tarefa delineada. Amanhã temos mais ou menos o tempo planeado para não ter interrupções. Portanto, é bom começar e acabar. Ok. E vamos então passar ao segundo passo, que é o destralho, o tão célebre destralho, desapego. Ok. Portanto, o que é que nós vamos fazer? É que esta dispensa já tivemos, já fizemos esse processo. Já, já passámos por esse processo. Já está. O desapego já foi feito, o destralho já foi feito. Já só cá está o que é essencial. Já. O que é que nós começamos por fazer? Tiramos tudo o que temos na dispensa, acima de uma mesa, da bancada. Depende o tempo que nós temos e depende do tamanho da dispensa. Se a dispensa não for muito grande, aconselho a tirar realmente tudo. Se a dispensa for grande, é vermos o tempo que nós temos, mas o ideal seria retirar tudo para cima de uma mesa. Depois de tirarmos tudo, vamos limpar a dispensa. Limpar a dispensa de cima. Limpar. Eu aconselho sempre, gosto muito, que é o vinagre de limpeza. Pronto, isto não só limpa, mas também desinfeta muito bem. E vamos limpar brateleiras, paredes, os acessórios que tenhamos. Limpar tudo, desinfetar tudo. Depois, como é que vamos fazer? Vamos ver a validade dos produtos. Portanto, na dispensa, vamos ver os produtos que temos que estão dentro da validade. Posso-vos garantir que há muitos, todos culpados, não é? Eu costumo dizer, muitos esqueletos. Então, são coisas já da pré-história, da era dos franceses, por vezes. Portanto, vamos retirar tudo o que estiver fora de prazo. Quando eu digo tudo, é assim, há que ter também atenção, porque por vezes, há algumas coisas que estão fora de prazo, mas poderão ainda ser consumidas. Mas aí, depende das pessoas e depende do tipo de produto que for. Vamos ter atenção também, na dispensa, acontece, como é que se chama aqueles bichinhos, gorgulho? Gorgulho. Gorgulho, pronto. Por vezes, temos que ver os sacos, se há sacos que estejam um bocadinho furados. Se olhar para o arroz, a ver se tem algumas bolinhas pretas, é o bicho. Portanto, tudo isso vamos retirar. Outra coisa que vamos retirar da dispensa também, é tudo aquilo que não pertence lá. Normalmente, na dispensa, encontramos coisas que, lá está, não sabemos onde devemos guardar, vai para a dispensa. Então, ficam lá as esquecidas. E, às vezes, ao fim de anos, quando vamos arrumar, limpar, organizar, descobrimos coisas que já... Coisas de placa da veia. Completamente, nem nos lembrámos. Portanto, já temos a parte, então, da triagem, dos apegos, já separamos. Vamos ao terceiro passo, que é categorizar. O que é que é isso de categorizar? É colocar os produtos de acordo com a sua categoria, agrupar os produtos. Isto, o que é que significa? Posso dar aqui já um exemplo. Portanto, isto hoje já estive aqui a agrupar, portanto, a categorizar. Por exemplo, temos aqui óleos, azeites, é assim. Podíamos, consoante a quantidade que tivéssemos, podíamos pôr azeites de um lado, óleos de outro, vinagres de outro. Dependendo do espaço que temos. Dependendo do espaço e da quantidade de coisas, porque nem sempre as pessoas têm a stock. Hoje em dia, cada vez menos há a stock. Portanto, eu aqui, como é mais ou menos, são utilizados juntos, eu coloquei juntos. Portanto, isto está aqui uma categoria. Temos aqui outra categoria, que é o arroz, as massas, o grão, as sementes. Portanto, isto é outra categoria, mas podia ainda ser dividida em subcategorias. Imaginemos que tinha o arroz, sei lá, basmático, arolino, vaporizado. Então, aí podia ter um cestinho só com esses arrozes. Ou um cesto só com maço, por exemplo, ter lacinhos, ter macarrão, ter esparguete. Portanto, depois depende de cada situação. Aquelas pessoas que são super organizadas devem ficar fanáticas com uma coisa destas, porque vão colocar tudo mesmo. Sim, mas isto é para facilitar o nosso viagem. Portanto, eu chego aqui rapidamente, quero linhaça. Está aqui, portanto, não tenho que andar à procura. E o que é que acontece quando nós procuramos? Também vamos desarrumar. E se estivermos com pressa, ainda mais desarrumamos. Portanto, esta organização é para nos facilitar. Parece que é uma coisa para dar trabalho, mas não é. É mais produtivo até depois, no dia a dia. É, dá um trabalho no início. Mas depois de termos isto organizado, é só depois fazer a manutenção, que eu já vou falar, que é o último passo. Portanto, aqui está a parte dos não alimentar. Atenção, isto tem que estar sempre separado. E até porque existem muitas vezes os detergentes que deixam sair ao alimento que absorve, fica com o sabor daquele detergente. Portanto, sempre que possível, afastar os detergentes da parte alimentar. Assim como a comida dos animais. Às vezes há situações caricadas, porque hoje em dia as latinhas, os biscoitos, não sei o quê, porque é tudo muito semelhante. E se nós vamos pôr os biscoitos perto das bolachas, uma criança, uma avó, ou eu sem óculos, sou capaz de, se for preciso, chegar lá e comer um biscoitinho de cão. Portanto, para isso não acontecer, os alimentos dos nossos bichinhos, também pôr à parte separados dos nossos. Por exemplo, dar outro exemplo, aqui tem as proteínas, mais outra categoria, aqui estão os cereais, ali estão as bolachas. Agora, estas bolachas ainda podiam ser subdivididas, sei lá, bolachas de água e sal, tostas, biscoitos. Portanto, isto depende tudo da quantidade de coisas que nós temos. Portanto, nós já, em cima da mesa, já separámos pelas nossas categorias. Vamos então ao passo 4. implementar, pronto. E essa parte é a mais divertida e a parte mais fácil. Já quando temos tudo separado, vamos ver o que é que nós precisamos em termos de organizadores e vamos começar a colocar. Por vezes, nós planeámos colocar determinadas coisas. Vou pôr aqui, sei lá, as especiarias, vou pôr aqui os óleos, vou pôr aqui o arroz, mas nem sempre conseguimos fazer isso. Porquê? Consoante a quantidade de coisas que temos, por vezes, temos que ou levantar a prateleira, ou baixar a prateleira, ou acrescentar outra prateleira. Portanto, e quando fazemos a parte da implementação, vamos ajustando. Temos que começar a parte estrutural também. Não só a nível de prateleiras, mas também a nível dos acessórios. Portanto, vamos perceber melhor o que é que nós vamos utilizar. Portanto, é assim, por vezes, na organização, podemos até não utilizar nada. Pois, eu me pergunto, será que nós temos que gastar muito dinheiro para organizar uma dispensa em organizadores? Às vezes... Depende. Mas a ideia de organizar não é gastar dinheiro a comprar produtos. Os produtos... O comprar produtos não significa que tenhamos a dispensa organizada. Os produtos é para nos ajudar na organização da dispensa. Pode haver situações que não seja preciso praticamente comprar nada, ou mesmo nada. Portanto, depende também se queremos a dispensa mais bonita. Podemos comprar uns produtos para dar assim um arzinho mais bonita. Ou podemos não comprar nada, ou podemos utilizar aquilo que temos. Portanto, os produtos é uma coisa que não é essencial, mas ajudam. Ajudam a manter a organização. Até porque, por exemplo, as caixas servem de gaveta. É como se fosse uma gaveta. Portanto, eu tenho prateleira, é muito mais fácil eu pegar nisto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tivermos este armário, esta dispensa, não é muito profunda. Mas, por ver se temos aqueles armários, os dispensários, que têm 55, 60 centímetros, o que é que acontece? Nós pomos os produtos à frente e o que está atrás não vemos. Ficamos esquecidos. Lembramos que estão lá. E nem é fácil sequer de lá chegar. Nessas situações, o que é que o bom de fazer é usar, por exemplo, pode ser umas cestas. Eu gosto muito das cestas de plástico porque são laváveis. Mesmo se derramar qualquer coisa ou cair um bocadinho de açúcar ou farinha, facilmente se lavam. E o que é que acontece? Vou dar, por exemplo, um exemplo. Esta família, esta dispensa, usa muito, tem vários tipos de arroz e vários tipos de massa. Pode pôr arroz aqui e a massa ali. E tem um à frente do outro. E quando quer massa, já sabe, tira este cestinho e vai buscar este. Põe lá este. Leva isto para a bancada, cozinha e depois é só voltar a pôr. O que é que acontece? Não houver caixas. Os pacotes, então, perdem-se, ficam espalhados e nunca encontramos nada. Portanto, a organização, uma das vantagens da organização é também poupar. Portanto, poupamos de duas maneiras. Poupamos no sentido que não há produtos que fiquem esquecidos, que se estraguem. E poupamos também porque, estando organizada, eu sei exatamente o que é que existe, o que é que eu tenho e quando vou ao supermercado não faço compras desnecessárias. Portanto, são duas formas de poupar dinheiro. E poupo tempo porque sei exatamente onde está o que eu preciso. Portanto, eu faço a mente, estou a cozinhar, preciso de especiaria, chego aqui, pego na caixinha, levo e o utilizo. No fim, nunca esquecer, regressar ao mesmo sítio. E não é por ali ou por ali, é por no sítio que lhe pertença. Até porque isso depois é um bocadinho matemático. Nós acabamos por decorar ou memorizar o lugar das coisas e é mais rápido a chegar. É uma questão de hábito. mesmo quando se faz a organização nos primeiros dias às vezes as pessoas estão assim um bocadinho perdidas porque estavam habituadas a ter sei lá, especiaria aqui e por vezes nós podemos colocar aqui então de repente não sabem. Já estão perdidas. mas é uma questão de hábito. Assim que se adquirir esse hábito depois já é às escuras de olhos fechados já facilmente chega aqui e sabe onde está. Eu ia perguntar já assim então se é importante incluir a família neste processo. Fundamental. É fundamental para não acontecer aquilo que muitas vezes acontece que é ó mãe onde é que estão os cereais? Ó filhos estão onde sempre tiveram e onde é que é isso? Porquê? Porque umas vezes o cereal está em cima outras vezes o cereal está embaixo e a pessoa nunca sabe portanto vem das compras guarda o cereal no sítio onde há espaço depois tem sei lá o cereal aqui ali tem o cereal aqui tem os cornflakes ali não tem que estar todos no mesmo sítio e também temos que envolver a família porquê? Porque a organização é personalizada não só à pessoa à família àquelas necessidades daquele núcleo familiar o que é que acontece? Eu estou a organizar isto à minha maneira se eu não falar contigo vivemos juntas se eu não te explicar não vir se para ti faz sentido o que é que acontece? Para mim pode fazer sentido eu ter aqui o girassol mas para ti pode fazer sentido o girassol estar aqui nas proteínas juntamente porque usas como nas saladas eu uso o cereal o girassol noutra coisa qualquer portanto é importante envolver a família para a dispensa ficar organizada de acordo com as necessidades de todos mas também para que todos saibam onde está e porque é que aquilo foi colocado ali e não noutro sítio e isso faz com que as coisas se mantenham a organização se mantenha portanto não sei se há dúvidas nesta parte eu penso não já agora vou aproveitar então esta pausinha para dizer lá em casa que podem colocar as vossas questões eu não falei disso porque estou sempre à espera que vocês ponham portanto aproveitem que está cá a Manuela e coloquem as vossas questões sobre as vossas dispensas estão à vontade e estávamos no quarto passo estávamos na portanto já fizemos a categorização estávamos na implementação portanto nós agora ao implementar lá está eu neste caso tenho aqui várias caixas vários cestos eu utilizei também para explicar eles são versáteis portanto não há um cesto uma caixa para determinado produto nós podemos usar estes cestos tudo o que está aqui em várias situações por exemplo quis mostrar aqui as pesirias eu gosto muito de usar estes são transparentes portanto tudo o que é transparente é preferível não só porque em termos visuais é mais clean tem menos ruído visual mas também conseguimos facilmente ver neste caso isso não se põe porque é baixinho mas podia ser uma caixinha mais alta sendo transparente viemos bem por outro lado eu também gosto muito destes porque gosto muito de ver madeira na dispensa acho que depois se nós conseguimos conciliar o funcional com o estético com o nosso gosto tanto melhor portanto isto é outro exemplo isto dá para especiarias dá para por exemplo posso vos mostrar o desenho também para chás eu muitas vezes encontro os chás dentro de um saquinho eu nem te vou contar como é que são os chás na minha dispensa calhar estão dentro depois onde é que estava o chá de cidreira desgraça aqui muitas vezes os chás encontram-se as várias caixas espalhadas ou então o que eu vejo muitas vezes é abrem um saco plástico despejam lá os chás todos e depois estão para ali aqui pronto isto está organizado porque eu sei exatamente onde está cada um e quando acabar eu sei é mais fácil portanto eu quando for às compras é muito mais fácil de ver o que é que é necessário e a diferença realmente tu tens um cesto eu faço isto e tiro se eu tiver tudo aqui ao molho vou andar exatamente até chegar lá o cesto é muito mais fácil por exemplo aqui as bolachas estão aqui eu quero uma bolacha ok aqui não é eu sou baixinha esta pateleira já é mais alta portanto para mim esta pateleira já não está à minha altura ideal mas como as coisas estão dentro do cesto eu pego nisto facilmente eu não estou a ver o que está mas pego nisto ponho na bancada consigo ver o que é que tenho tiro e depois não esquecer voltar a arrumar no mesmo sítio pronto isto é uma das vantagens de usar por exemplo temos aqui eu gosto muito de usar isto uma espécie de uma estante porque sempre que possível pôr prateleiras por isso é que os armários têm estes buraquinhos portanto estes buraquinhos que os armários têm exatamente é super ajustável portanto nós podemos colocar aliás nós vendemos estas pecinhas não é preciso parafusos não é preciso parafusos não é preciso pregos não é nada é só colocar e acrescentar há que ter atenção ao diâmetro sim exatamente vocês vendem com vários diâmetros e os furos também têm vários diâmetros essas pecinhas é tirar a medida comprar prateleiras e vamos ajustando de forma se vocês conseguirem ver eu consegui aproveitar o espaço todo aqui não cabe mais nada aqui também não já deixei este exemplo a ver aqui já é um desperdício de espaço em dispensas grandes não é problemático mas hoje em dia a maior parte das casas nem tem uma dispensa as coisas estão num armário portanto temos que aproveitar o máximo possível todo o espaço portanto aqui teria haver uma solução que é pôr este acessório portanto este acessório levanta podemos tirar para ver melhor podemos claro eu vou decorar o sítio que é para depois voltar a colocar tem que ser tirado isto é super prático pronto o que é que isto faz se conseguirem ver aqui por exemplo se eu não tivesse isto todo este espaço estava desperdiçado portanto mesmo que tendo aqui isto podia pôr ok isto por cima mas também não era muito prático se eu quisesse tirar de baixo tinha que tirar todas então alguém inventou e muito bem este acessório portanto isto há vários tamanhos há uns mais pequenos portanto isto coloca-se aqui e assim é como se fosse uma prateleira é uma prateleira exatamente mas não temos que ter a necessidade de estar a tirar medidas estar a ver se tem o tamanho exato e isto conseguimos adequar depois também o facto de ser em metal é super fininho também não vai roubar espaço não ocupa espaço e eu consigo assim rentabilizar todo o espaço e tem uma vantagem por isso é que eu gosto de usar muito isto imaginemos que eu aqui por exemplo queria pôr as medidas portanto esta parte tem esta altura mas aqui tem uma altura fica só um espacinho para continuarmos a usar poderia aproveitar olha temos uma pergunta então temos uma pergunta mas ainda não chegou a mim ainda não chegou outro acessório que eu gosto muito vou esperar que ela chegue espera aí são estas gavetas falsas eu costumo chamar o efeito é o mesmo desta é para aproveitar espaço só que enquanto esta é para cima esta vai para baixo portanto nós também não precisamos de parafusos pregos nada colocamos ali isto dá para pôr por exemplo eu coloquei aqui os panos e os papéis e sacos mas podíamos colocar bolachas podíamos colocar os chás podíamos colocar uma série de coisas portanto isto também é naqueles armários que por vezes não conseguimos pôr prateleira ou que não dá ou que não queremos é também uma boa solução para aproveitar o espaço creio que a pergunta era se os nossos organizadores que estamos a mostrar são vendidos na Rola Merlan sim claro que sim são todos vendidos na Rola Merlan outra situação quando nós estamos a implementar que eu gosto muito de utilizar é frascos hoje em dia há que aproveitar reutilizar as nossas coisas e então eu costumo usar frascos é preciso os frascos serem todos iguais não eu pessoalmente até gosto de ver com frascos diferentes não gostam de ver com tampas diferentes compra spray vocês têm spray é fácil até para identificar se calhar alguns ou pode por exemplo pintar tudo o que é sei lá cereais de dourado tudo o que é outro sei lá amendoins passas nozes de prateado e assim olhando para as tampas já se consegue identificar portanto se conseguirem ver aqui há vários frascos vários tamanhos em que cada um tem o seu pronto fica muito bonito e tu usas também aqui a parte de de 6star também é já lá vamos já lá vamos calma pronto também não querendo se for uma pessoa que tenha espaço e queira também primar pela estética não querer utilizar frascos transparentes para não se ver embora na minha opinião é importante se ver o que está lá dentro não só para identificar logo o que está mesmo tendo o rótulo mas acima de tudo conseguimos ver a quantidade que ainda temos exatamente pronto este aqui eu também gosto muito mas já tem esse problema de não se ver mas há pessoas que não gostam de ver depois os frascos transparentes porque se vê os diferentes tipos de produto e depois com as cores e com o tipo pronto lá está a organização é adequada a cada pessoa cada pessoa é que sabe o que quer o que é que é muito importante quando se utilizam os frascos portanto eu sou da opinião quando abrimos os pacotes eu não sou da opinião que se deve abrir o pacote para pôr em frasco portanto o estoque o pacote se está fechado deixa de estar fechado assim que se abrir vamos pôr então em frascos porque ocupa muito menos espaço além disso os frascos consegue-se vedar melhor e o alimento não se estraga com tanta facilidade não há milagres se não cumprimos o prazo mas não fica mais está mais protegido até porque o saco tomba tem sacos mas há pessoas que só gostam de ter não gostam disso preferem ter o saco não esquecer de vedar bem com uma mola evitar um clipe ou às vezes eu vejo aqueles arames do pão de forma etc fechar bem e também põe em vez de pôr assim põe numa caixinha os vários sacos é uma opção lá está na minha opinião é mais bonito o frasco não é? sim mas são boas tem para machucar uma coisa que nunca esquecer quando se colocam os alimentos dentro dos frascos em primeiro lugar o frasco tem que estar muito bem lavado lavado e seco pronto para quê? porque senão o alimento vai acabar de se estragar há várias formas de colocar a etiqueta esta aqui por exemplo foi recortada do pacote o lego ou fita cola não dá trabalho e aqui embaixo tem o não se consegue ver mas eu já mostro aqui outros escrevi com caneta o prazo de validade que é para saber portanto não só colocar o nome mas sempre o prazo de validade se ficarmos sem a embalagem não temos essa não temos essa por exemplo aqui está o nome esta já foi escrita com o marcador e tem aqui o prazo de validade ok assim isto sai isto lavando sai eu sou da opinião em que se deve pôr lavar e sair por quê? porque hoje tenho aqui estas sementes mas eu amanhã posso utilizar o frasco para pôr outras coisas então isto quando for a lavar sai eu volto a escrever com o cacá eu não o que é que usaste para esta caneta são estes marcadores são aqueles marcadores de escrever nos quadros que sai com uns com água outros com álcool depende portanto isto aqui lavando sai se for dos que só sai com álcool passa um paninho com álcool sai álcool hoje não falta não é hoje em dia esta aqui por exemplo não sei se conseguem ver esta é feita com aqueles corretores como é que é o Tipex? corretor são aquelas canetas de corretor pronto isto também está seco não sai mas lavando e com álcool sai nunca esquecer um prazo muito simples etiqueta autocolante escrever portanto não há desculpas para não colocar as etiquetas certeza que há alguma solução lá em casa queremos ser um bocadinho mais profissional nós temos umas máquinas próprias que fazem etiqueta autocolante é só escrever e colar mas pronto mas não é necessário isso nós temos de ser práticos e práticos é um marcador escrever assim como por exemplo se puderem ver aqui foi escrita à mão aqui já foi numa etiqueta autocolante portanto isto depois depende da paciência que cada pessoa tiver e o gosto aqui por exemplo isto foram feitas em computador e cortadas e postas aqui portanto isto há vários tipos de etiqueta isto até é uma boa forma de nós sermos criativos e de temos uma mas começa super personalizada com estas sim sim aliás organização temos que ser criativos principalmente quando temos pouco espaço e muitas coisas portanto temos que dar asas à imaginação para conseguir colocar cá tudo dentro portanto já falámos do passo 4 que era implementar o passo 5 é detectar é importante mas não vale a pena cair no exagero portanto por exemplo eu aqui não havia grande necessidade de estar a escrever azeite óleo eu ali coloquei porque como estão mais acima eu não consigo ver portanto há que ser razoáveis agora a etiqueta por exemplo se eu tiver frasco com sal e com açúcar nem sempre é muito perceptível e o que é que acontece se não tiver etiquetada eu em vez de colocar o sal no sítio dele estou distraída coloco aqui ao pé das sobremesas vou fazer um bolo e ao invés de usar açúcar uso sal portanto se tiver etiqueta mesmo que eu distraída coloque ali eu facilmente vais portanto nós em termos de etiquetar é o que fizer sentido e que achamos que é importante e que faz falta há casas que as pessoas gostam de etiquetar tudo há casas que só põem o essencial não têm já se conseguem orientar dessa forma qual é que é o principal erro que tu encontras nas despesas 4 erros há vários mas por exemplo eu acho que os principais 4 erros podemos dizer com esses abrange um bocadinho é encontrar de tudo um pouco na despensa tanto como é o que eu disse e não só temos coisas em casa que não nos servem para nada que não queremos não usamos onde é que vamos pôr? ou é arrecadação não havendo arrecadação vai para a despensa portanto são coisas que não têm nada a ver roupa de tudo encontra-se tudo roupa lá está porque as pessoas guardam as coisas em sacos plásticos dão um nó e fica lá num canto depois há um dia que pegam aquilo e vai para a despensa portanto depois fica misturado outro erro é não aproveitar os passos principalmente em despensas pequenas outro erro é ir às compras sem ver o que é que é necessário então depois faz compras daquilo que não precisa e chega a casa e coloca aquilo que não precisa onde há espaço portanto não só compra aquilo que não precisa mas também depois coloca onde onde tem um buraquinho já aconteceu já aconteceu comprar grão já tinha lá grão mas não tinha nenhuma custava escondido lá para trás depois pego uma embalagem de grão nova e põe-a à frente e a outra continua lá atrás porque nós nunca mais nos lembramos dela e depois o prazo interessante vai passando pronto e o que estava bom se podia ter se consumido esse é o quarto erro que para mim é fundamental que é tudo o que nós compramos portanto quando trazemos para a nossa casa quando vamos arrumar é ter o cuidado por exemplo comprei mais cravinho que está a acabar é ter o cuidado de pôr atrás portanto tudo o que compramos em último lugar vai para trás para quê? para podermos consumir o que está à frente que é o que está há mais tempo em nossa casa portanto esses que são para mim os quatro erros mais vulgares e que lá está faz com que se desperdice muito dinheiro portanto o facto de eu chegar das compras e colocar o que eu trago à frente que normalmente é o que acontece na maior parte das dispensas vai fazer com que aquilo que já está aberto e que já está a uso vá ficando para trás e vamos pôndo à frente e depois quando há um dia que vamos limpar a dispensa descobrimos coisas que eu costumo dizer que são os esqueletos exatamente deixa-me só confirmar se há alguma pergunta se não se não houver continuamos vou eu usar ah pera temos aqui não é uma pergunta acho que é um um comentário da Mafalda que diz eu uso frascos reutilizados do grão para colocar tudo a granel arroz quinoa fruto chegue sementes são tantos os frascos que eu já perco há alguma dica para os organizar por exemplo por andares utilizando as coisas que tenho em casa eu já uso os cestos dentro dos armários mas para os frascos não dá muito jeito gosto de ter ao nível dos meus olhos pronto posso dar uma dica é usar este tipo de acessório para colocar portanto a prateleira é mais alta mas coloca um frasco aqui embaixo e o outro colocando aqui já tem andares ou então eu fiz aqui não sei um truque fiz um truque que lá está peguei aqui numa caixa agora vou tirar isto para se ver não sei se consegue ver bem não sei se consegue o que é que aconteceu peguei numa caixa que tinha aqui encontrei pôs cá atrás e pôs esta lata e pôs esta à frente portanto não roubem muito espaço mas faz com que os tais frascos já consiga ter mais um nível e depois até se pode fazer mesmo uma escadinha exatamente uma escadinha e aproveitar este espaço ou quem diz isso uma escadinha com os frasquinhos todos existe esse acessório chama-se escadinha ou pódio exatamente são três degraus em que pomos e vamos pondo as coisas por sucalco assim vemos portanto em relação a esses frascos a melhor maneira é colocar atrás algo levante os frascos pode ser qualquer não tem que ser não é preciso comprar nada nós podemos usar uma caixa que viemos lá por casa aquelas caixas às vezes de vinho que vem com uma garrafa de vinho são umas caixas de madeira pode-se pôr atrás desta forma e então os frascos de trás já estão mais subidos portanto tem que ser um calço qualquer coisa que levante para assim que consegue-se visualizar tudo não sei se há mais perguntas se não continuas se não houveres eu vou fazer eu ia-te perguntar não sei se querias falar já porque estava a olhar para aquele acessório quer se não falámos ainda este acessório que está pendurado na porta dos sacos plásticos sim mas tirando a função deste existem acessórios que nós podemos usar nas portas porque também podemos aproveitar sim por exemplo temos aqui este além destes além destes este colocar nas portas atenção se colocarem nas portas dos armários se depois quando fecharem a porta se não bate na prateleira portanto isso é preciso ter esse cuidado mas imaginemos temos uma dispensa com uma porta pode-se colocar vários acessórios destes na porta e aqui dá para não pôr coisas muito pesadas porque depois pode estragar a porta com o peso a porta dar de si mas dá para pôr especiarias dá para pôr pacotes de leite dá para pôr um sem fim de coisas desde que não sejam muito pesadas portanto agora se imaginemos só pôrmos uma na porta pode-se também pôr frascos mais pesados agora se pusermos eu às vezes coloco vários na mesma porta mas aí é só para pôr coisas mais leves se nós tivermos uma dispensa ampla com a antiga uma divisão que é uma dispensa é perfeito mas geralmente muita gente não se aproveita às costas da porta é um espaço extra pode-se aproveitar às costas da porta é um sítio muito bom e temos imenso espaço utilizando há vários mesmo vocês cá têm vários dentro deste género dá para pôr vários tipos de alimentos temos até só não sei se está que temos aqueles aqueles ganchinhos sim também há os ganchinhos ventosa por exemplo ventosa é sempre ingrato porque por muito dizem que aquilo nunca cai mas por vezes cai depois cai durante um tempo e depois cai é sempre bom pôr um preguinho um parafuso uma situação que eu ao bocadinho não mencionei quando nós estamos a colocar portanto a implementar os produtos a colocar os produtos ter atenção à altura das prateleiras portanto aquilo que nós vamos usar menos o que é o nosso toque usamos menos por exemplo às vezes temos aqueles eletrodomésticos a panela o fondue que usa-se de quando em quando vamos lá para cima se tivermos tipo bastantes bebidas garrafas de água de refrigerantes é pesado pômos mais pômos em baixo depois aquilo que usamos no dia a dia que usamos mais é da nossa cintura até a altura dos olhos porque para quê? porque quando nós vermos facilmente vermos e facilmente conseguimos tirar portanto tudo o que está acima dos nossos olhos já não é tão visível e mesmo para tirar já é preciso algum esforço por exemplo eu muitas vezes ponho os cereais mais em cima porque são coisas leves e como são altos é fácil eu chego aqui já por exemplo se calhar uma especiaria já não pôria lá em cima porque já não conseguia visualizar isto nunca pôr em cima porque é mais difícil tirar e corremos o risco de nos cair na cabeça é importante o quanto mais levezinho for também menos mudou eu muitas vezes quando há crianças pequenas sugiro pôr uma prateleira ou um cestinho ou uma caixa ao nível de que seja fácil a criança aceder portanto se são crianças pequenas muitas vezes sugiro uma caixa destas em que tem aqueles alimentos não é os chocolates nem etc mas aqueles alimentos que a criança pode ir à dispensa pescar quando quer comer quando tem fome e que faz parte da alimentação dela do dia a dia portanto não há problema nenhum portanto normalmente ponho numa caixa lá está para delimitar é uma fronteira a criança sabe que vem pescar aqui e que vem pôr aqui que isto é a caixinha dela e põe-se numa prateleira que tem a ver com a altura dela e por vezes usa até é uma cor diferente em vez de se tiver tudo branco ponho sei lá imaginemos o preto outra cor qualquer que ela identifique já sabe que aquela é a caixinha dela eu li alguns não sei onde que também ajuda muito nós termos uma ajuda temos por exemplo as coisinhas do pequeno almoço já todas as arrumadinhas vão um cesto sim são a bandeja do pequeno almoço nós podemos ter eu aqui não fiz isso portanto pôs os cereais aqui as bolachas e depois aqui já está supostamente seria a manteiga de amendoim os doces as compotas etc mas depende de tudo se tivermos espaço depende de tudo se tem o hábito de tomar o pequeno almoço em casa mas ajuda assim termos um cestinho em que aqui põe tudo o que eu utilizo no pequeno almoço mas também ter um cestinho dentro do frigorífico em que o pequeno almoço eu abro o frigorífico vou tirar a cestinha que tem o queijo a manteiga o leite tudo aquilo que nós utilizamos para o pequeno almoço se esteja no frigorífico está no cestinho é só pegar e na dispensa também temos pode ser um cestinho com açúcar com café com chá com cereais sim facilita é muito mais rápido mas lá está é preciso ter também espaço para poder pôr isso sim sim temos aqui uma pergunta depois uma situação que eu acho que é importante falar é o sexto passo o quinto era manutenção é manutenção portanto porquê porque se nós temos isto muito bonito mas se de vez em quando não fizemos a manutenção isto volta a ficar caótico e isso não é preciso todos os dias não é preciso todas as semanas é assim aquelas pessoas que fazem as compras mensais aproveitam quando vêm aproveitam não é preciso tirar tudo e limpar tudo não é só dar um jeitinho é só quando está a pôr os produtos ter sempre atenção a pôr os produtos novos atrás puxar os que já estão há mais tempo para a frente mas é só endireitar é só ver se pronto 10, 15, 20 minutos ao arrumar os produtos dá esse jeitinho eu aconselho por exemplo pronto já está porque muitas vezes o que é que acontece isto fica assim passado uns dias já está assim depois passado outro mais algum tempo eu chego aqui isto já vai para ali e no fim já está tudo isto é criar o hábito também de sermos mais tirou ou guardou temos mais bril sim o tira guarda aquela manutenção aquela arrumação assim mais profunda duas vezes por ano eu acho que é o suficiente tirar as coisas todas limpar até porque mesmo organizada há sempre migalhas que caem há sempre qualquer coisa que caia há sempre um saco que pode abrir portanto é tirar tudo limpar verificar as validades e voltar duas vezes por ano é suficiente ok vou-te colocar aqui uma pergunta espera aí há uma senhora que me está a falar de uma coisa que eu não sei se aparece nas dispensas que é o bicho da palmeira será? o bicho da palmeira? bicho da palmeira não sei o que é mas é assim normalmente nas dispensas o que eu vejo é o gorgulho e traça e para isso o que é que é fazer? a traça há aqueles produtos próprios mas que eu não aconselho não aconselho um fresquinho aberto com cravo cravo? cravo da Índia aquelas coisinhas ou com louro ajuda mas lá está assim que nós detectarmos que temos traça ou gorgulho ou seja o que for temos que tirar tudo limpar tudo desinfetar tudo e voltar a organizar se vir que tem traça ou tem qualquer coisa tem que se tirar tudo limpar porque não há apótese porque mesmo o gorgulho sai de um para o outro portanto pois aquilo e o gorgulho também come eu não sabia só há pouco tempo é que aprendi que o gorgulho também consegue desfazer o saco mesmo plástico roe mesmo o saco é isso? por isso é que muitas vezes nós temos assim coisinhas na dispensa é o gorgulho que furou o saco e já está aquilo a derramar portanto isso o bispo da palma não conheço nunca ouvi falar mas vou procurar nós vamos procurar e depois vamos responder vou pesquisar e a Patrícia diz numa dispensa pequena como é que devemos categorizar os alimentos e o estoque onde é que o colocamos na dispensa mais pequena em primeiro lugar numa dispensa pequena o nível de estoque nunca poderá ser muito grande porque senão temos o estoque não temos os produtos depende lá está as referências quanto tipo de arroz tem quanto tipo de massas tem normalmente gosto de pôr se for pequenino o produto o estoque mesmo ao pé do próprio produto atrás por exemplo atrás porque isso quando nas dispensas maiores por vezes é que ponho lá em cima tenho mais espaço havendo pouco espaço o estoque tem que ser pouco e ao ser pouco é preferível pôr o produto junto com o produto senão há as tantas que não sabe o que tem portanto em dispensas pequeninas portanto limitar o estoque ao mínimo mas há sempre por exemplo eu tenho isto a acabar eu vou ao supermercado compro e onde é que vou pôr portanto eu tento lá está muitas vezes o que é que eu faço tenho uma caixa quando são as dispensas pequenas em que ponho o estoque aqui portanto eu já sei por o estoque daquela categoria atrás por exemplo e o que é que acontece eu já sei que atrás quando tenho os frases assim não é já sei que atrás há estoque há estoque mas está todo dentro da caixa mas relativamente próximo não pôr na partilheira de cima colocar o estoque numa zona sim por exemplo nas partilheiras de cima quando ponho o estoque porque há pessoas que vão às compras e compram sei lá quatro pacotes de cereal do mesmo cinco pacotes disto três daquilo então a quantidade como é muita já tem uma prateleira que é só para o estoque portanto a pessoa já sabe que aquela prateleira é só o estoque depende também do espaço e do estoque sim em dispensas mais pequenas eu prefiro ter um cestinho ou uma caixinha seja o que for em que ponho atrás com os produtos quando é que usas as caixinhas de plástico estou a ver aí fechadas estas caixinhas uso-se muitas vezes por exemplo quando há festas das crianças por exemplo gosto muito de pôr aqui o que sobra os talheres por exemplo às vezes são os copos guardanapos aqueles bonitos então eu gosto de pôr em caixinha fechada coloco artigo de festa seja o que for guardo agora é assim em dispensa no dia a dia não vale a pena estar a pôr tampa é porque só está a dar trabalho e a organização é para nos facilitar a vida e não dar trabalho mas seria uma solução para as pessoas que não estão tão acessíveis ou que estão ali sim portanto a tampa protege do pó protege de qualquer bichinho que possa aparecer portanto a não ser às vezes alguma coisa que realmente queira preservar não correr qualquer risco posso também pôr a tampa mas normalmente nas dispensas eu opto por caixas abertas isto é só mesmo para guardar alguns artigos que se usa raramente uma vez por ano há bocadinho estávamos a falar do bicho e há uma outra coisa que também pode ser um problema na dispensa que é a umidade como é que nós podemos a umidade é o problema não é só na dispensa não é? muitas vezes a umidade é um problema mais estrutural do que propriamente portanto aí temos que ter mais do que nunca os alimentos dentro de embalagens herméticas bem fechadas para não haver qualquer risco deles estragarem por causa da umidade mas não há muito a fazer portanto se for um problema já estrutural que seja uma dispensa com umidade ou seja um armário que tenha umidade é tentar resolver mas é um problema realmente quer dizer pode realmente ser um problema mas aí não há muito que se possa fazer quer dizer há mas aí já seria outra história mas em termos dos alimentos temos que ter ainda mais cuidado de ter a certeza os fatos de papel por exemplo são muito frágeis à unidade portanto ainda temos que ter guardá-los as condições de armazenar com o produto se calhar temos que ter mais atenção ao armazenamento temos temos sim senhora mais questões queria enquanto não veem questões por exemplo ajuda imenso termos um um quadro da dose termos alguma coisa pode ser fixado na porta quem diz um quadro diz um bloquinho de notas por exemplo eu no quadro eu vou de onde acabou qualquer coisa eu chego e tomo nota do quadro quando for às compras é mais fácil de ver o que é que faltou ou então ter um bloquinho de notas à medida que as coisas vão faltando eu vou escrevendo ter um bloquinho mesmo dentro da dispensa se calhar ou muito próximo de uma dispensa sim sim num cantinho ou prender na porta à medida que eu vejo olha isto já acabou vou tomar nota para quê assim quando eu vou às compras chega aqui ter só o bloquinho isto aqui hoje em dia é muito fácil ter fotografia se tiver o bloquinho atiro a folha e levo a minha lista de compras portanto em vez de há pessoas que antes de ir às compras vão à dispensa ver o que têm assim e não se esquecem de nada olha já não tenho cereais e não se esquecem de nada até porque eu acho que uma das formas de ter a dispensa também organizada é ir às compras com uma lista porquê porque eu aí vando a lista eu só compro realmente o que eu preciso não aconteceu o caso de chegar ai faltava-me qualquer coisa mas eu já não sei o que é depois compra arroz quando eu precisava era de esparguete acho que vamos fazer também um workshop depois sobre como ir às compras para não irmos assim eu vou passar os corredores todos ver o que é que eu quero lista é fundamental e ter feito uma refeição para não ir às compras com fome nem sem lista mas isto o quadro também ajuda a manter a organização da dispensa porque só vamos comprar aquilo que consumimos e aquilo que precisamos não compramos para não fazer compras desnecessárias estou a tentar abrir aqui as questões mas não estou enquanto não há questões se calhar tenho e a mostrar aqui uma coisa isto é que eu vejo também que ajuda a fazer o caos nas cozinhas nas dispensas são os sacos plásticos ok porque é assim normalmente as pessoas colecionam sacos é sacos plásticos e aqueles sacos reutilizáveis é assim eu posso dizer aqui está exatamente o mesmo número de sacos aqui ok portanto o que é que acontece a pessoa chega é um desperdiço é um desperdiço desperdiça se perde 30 segundos a fazer uma dobra de um saco vou dobrar aqui para vocês verem 30 segundos isto não tem que estar perfeito é uma simples dobra até estou a fazer assim depressa para vocês verem pronto e o que é que acontece chega aqui e põe aqui não esquecer quando vai às compras conforme não só tira daqui a lista mas também tira dois, três sacos pronto pega nisto mete na sua mala e vai às compras é diferente de pegar um, dois, três aqui na mala e ir às compras isso já enchei a minha mala toda já não dava para mais nada mas é assim o que está aqui é o que está aqui portanto isto é uma adquirir este hábito chega à casa em vez de pegar nos sacos e pô-los aqui dobra 30 segundos nem isso eu sei que as pessoas vêm das compras muitas vezes cansadas já não têm paciência já tem que fazer o jantar mas assim em 30 segundos faz toda a diferença além de poupa porque senão mais uma vez chega ao supermercado comprar mais sacos gastar mais dinheiro e depois além de gastar dinheiro está a trefilhar como eu costumo dizer a sua casa a sua cozinha a sua expensão estamos aqui a perguntar como é que podemos aproveitar os cantos os cantos ah, quando são assim pois não sei se é deve ser isto há uns acessórios que eu por vezes utilizo portanto quando é aquelas zonas desperdiçadas os cantos ou é em caixas porque se estiver deve ser quando os armários fazem assim em ângulo mas também há acessórios também em ângulo há acessórios ou uma caixa e assim tira a caixa eu também por vezes uso uma coisa interessante que são uns tabuleiros assim redondos tem uma base que é giratório é como se fosse um prato giratório às vezes até se usa para decorar bolos ou que se usa nos fundos exatamente pronto esse giratório muitas vezes quando são esses cantos não sei se é isso que estão a questionar eu conheço prato giratório e assim é mais fácil e assim aquilo rodando eu vejo tudo o que está e vou lá e tiro não sei se foi essa a questão mas nós também temos acessórios deste género sim também há uns que são em canto nomeadamente para pratos que se coloca à loiça mas esse tipo de fundil é para mim é o prato giratório eu costumo até as pessoas não conhecem eu até costumo dizer que é aqueles pratos para decorar os bolos para o bolo rodar e nós fazermos a decoração normalmente eu ponho por exemplo com chás cafés os achocolatados muitas coisas pequeninas ou assim latas também por vezes com as latas pronto ponho no canto como é que ele roda eu consigo ver tudo o que tem não sei se foi isso que eu penso que sim que me estava a colocar não sei se eu espero eu estou aqui com algum dificuldade com as perguntas mas aquelas que não ficarem respondidas já sabem que nós até ao final do dia vamos responder há aqui um senhor que está a falar de um produto que há realmente na secção de pintura para absorver a umidade podemos usar nos armários é sim como é usá-los inodores pode-se há uns desumidificadores por exemplo há o giz paus de giz temos que meter porque o giz não pode estar em contato com com os alimentos mas pode-se pôr o giz dentro daqueles sacos de organza vários paus de giz aquele giz giz se descrever na lousa vários paus os paus de giz dentro do saco de organza e pendurar num cantinho ou isso a cal também por um montinho a cal também absorve o problema às vezes dos desumidificadores esses que têm aqui os chiquinhos é que a pessoa põe e depois esquece mas o que é que acontece fica ali cheio de água mas obrigada essa não tem que ir à secção de pintura há uns muito pequeninos até que são mesmo para armário sempre é que terá atenção de despedir o inodoro porque senão há uns que têm cheiro a maçã ou a lavanda e depois fica sempre que possível nada de cheiros tudo neutro mais neutro possível é assim como uns artigos para as caixas também tentar que seja sempre possível o mais neutro possível porque quando nós entramos haver uma harmonia visual e não haver tanta informação sim não haver por isso é que também nós pomos as coisas em frascos transparentes para não ter caixas e caixinhas com muita informação muita cor muito design até porque os rótulos nas embalagens às vezes são difíceis de ler logo à partida e só nos confundem mais estamos sim ali mais tem já houve já situações que as pessoas me dizem assim ah mas os produtos eu tirando da caixa quando ali eu deixo de ter esta informação podem recortar a informação e colar no frasquinho já aprendi isso depois depende embora isso seja muita informação mas já tive uma situação que a pessoa colocou um quadro na porta pois eu já fiz isso uma vez um livrinho com a informação profissional neste caso a pessoa colocou um fez um quadro na porta e recortou e colou aqueles alimentos que ela mais utilizava portanto qualquer dúvida que tinha chegado ali via pronto isso lá está temos que ser criativas e inventar exatamente e cada um à sua maneira porque realmente isto depende muito da nossa forma de estar e de funcionar a nossa casa certo bom Manoela muito obrigada já passou já eu nem te disse nada para não te interromper eu penso que falámos tudo sim no geral porque assim tudo tudo não falámos isso não amanhã ainda estávamos aqui mas não tinha noção que já passou mas demos dicas já muito importantes para iniciar para iniciarem os trabalhos aí em casa a Manoela costuma dizer se eu espero não estar a citar mal não é fazer perfeito é mais vale feito que perfeito portanto mais vale feito que perfeito é começar em ter mãos à obra e é super simples é limpar e qualquer dúvida também que tenham coloquem a vocês que eu também depois que vocês passam se houver alguma coisa que eu tento ajudar podem colocar depois do workshop podem colocar sempre nós depois vamos falar com a Manoela e respondemos sim pronto muito obrigada obrigada a todos em casa por terem participado mais uma vez para o próximo sábado vamos ter aqui mais um projeto super divertido com a Margarida Lopes vamos fazer uma cabeceira com materiais reciclados e claro estou sempre à espera que vocês apareçam portanto conto com vocês beijinhos e até sábado com a Margarida Lopes